Fala família, tudo bom? Vou responder aqui a pergunta do Rodney Tamaki E ele pergunta, ele tem uma dúvida bem comum entre os novatos, entre os novos motociclistas, que é o seguinte Ele coloca, Chico, boa tarde, sou recém-inscrito no seu canal, aliás, recém no mundo das duas rodas Ainda estou na moto escola, vi seu vídeo sobre motos para iniciantes, que você não recomenda scooters Mas pelo que entendi, era caso específico de quem nem conhecia a dinâmica do trânsito E é justamente uma N-Max meu objetivo como primeira moto O que me fez querer a N-Max é o fato de ter ABS, que julgo essencial O fato de eu ser baixo, 1,59m, e o baixo índice de roubo Já tenho carteira B há 20 anos e dirijo quase que diariamente no trânsito de São Paulo Mesmo assim, você acha que uma scooter não é uma boa opção para mim? Caso seja ideal uma mecânica, acho que vou comprar uma ousada e revendê-la depois de uns meses e comprar a N-Max Eu acho que ele está querendo dizer que ele vai comprar uma moto manual, de câmbio manual Revendê-la e depois de uns meses comprar a N-Max Nesse caso você tem alguma... eu adoro essa música Nesse caso você tem alguma indicação Já digo que vou tombar a moto parada várias vezes, pois aconteceu muito na motoscola Risos, desde já agradeço Rodney Tabak, vamos rodar Rodney Eu vou te ajudar, cara Assim como você tem um monte aí de novos motociclistas aí que tem... Olha que música legal Eu vou colocar um pedacinho aqui para vocês ouvirem Então, vários motociclistas novatos vão... aí vou tentar ajudar essa galera aí que tem essa dúvida Vamos lá, vamos rodar de MT-07, toca a vinheta, vai Não, é a vinheta Tchau, tchau Olha o tio Chico fazendo gracinha Rapaz Seguinte Rodney Vamos curtir aqui esse engarrafamento da Elisa Enquanto eu vou te explicando a situação Olha só Quando eu falei Que eu não recomendo moto Scooter né Pra iniciantes Eu acho que você confundiu um pouco Não foi bem isso Que eu não recomendo Scooter são sim Motos excelentes tá Principalmente a galera de São Paulo Tá tendo um fenômeno muito interessante Pro pessoal de São Paulo Isso é uma coisa que Quem fala muito é o meu querido amigo Rafael Cantarelli Tá Do canal Papo de Scooter Então Rodney eu vou te indicar Além de você se inscrever aqui no meu canal Se você não é inscrito Eu acho que você já é Você disse né Que é inscrito Recém-inscrito Aproveita e acessa esse canal aqui Que eu vou colocar aqui agora É o canal do Rafael Cantarelli Ele é referência aqui no Brasil Em scooters Tá Ele é pernambucano E ele é um motovlogger também E fala sobre scooters Ele só fala de scooter tá Então ele é um cara que mais entende de scooter Aqui no Brasil Que eu posso dizer O formato do canal dele é bem parecido com o meu Então ele vive dizendo isso Que eu vou te dizer agora Que é o que Tem um fenômeno aí que tá rolando Principalmente em São Paulo Que a galera tá abandonando os carros Por causa da gasolina Quarenta Quatro reais né Mais de quatro reais Então aí você tem aí Uma 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 scooter que faz Quarenta Quilômetros por litro Ou mais Né E você tem aí Conforto Pra uso urbano Você tem uma série de benefícios aí Usando a scooter E abandonando o carro Você não vai pegar engarrafamento Né Você vai chegar De um ponto A Ao ponto B Ou ponto B Ao ponto A Em menos tempo Enfim Estacionamento é mais barato Tem uma série de Justificativas E a moto Escuta A scooter Ela é uma É uma grande saída Aí pro paulistano E assim como você Eu entendo a sua Vontade de abandonar o carro Né Já que você dirige há 20 anos E ir pra uma scooter Então assim Não vejo problema algum Quando eu falo Da questão É De eu não recomendar Alguns tipos de moto Eu vou tentar reforçar aqui Porque eu sei que Alguns Novos motociclistas Ou iniciantes Estarão assistindo esse vídeo Vamos lá Eu não recomendo moto De 250 cilindradas Por exemplo Pra quem Nunca Teve contato Com trânsito Né Quem não Quem é verdinho no trânsito Quem não tem habilitação B Quem não dirige carro Porque não vai saber isso aqui O tempo de passar a marcha Não vai ter A experiência de ver Que esse cara pode entrar Esse cara pode jogar o carro Pra cima de ti Não tem aquela Aquele Aquela malícia de trânsito Ele tá jogando em cima A seta Ele não jogou antes Pra avisar Ele simplesmente Virou Jogou o carro E botou a seta Então Quem não tem a malícia Do trânsito Eu não recomendo Pegar uma moto De 250 cilindradas Porque é uma moto Muito forte É uma moto mais pesada Motor mais pesado É uma moto Pra quem não tem experiência Não é legal Então eu recomendo Que quem é verde Completamente verde Vai tirar a primeira habilitação Pega uma moto De 125 A 150 cilindradas Tá Independente se é uma moto Trail Ou uma moto Street É uma moto mais baixa A moto trail Mais alta Ou uma scooter Não tem problema Agora No caso de uma scooter De 160 cilindradas De 150 cilindradas Ou uma PCX De 150 Ou A N-Max De 160 Eu não vejo também problema algum De quem Não tem experiência Alguma No trânsito Que não é o seu caso Da Rodney Comprar uma moto Scooter Uma scooter Ou uma moto De câmbio manual Seja street Ou seja trail Então eu não vejo problema algum Mas Quem não tem experiência Nenhuma de trânsito Não recomendo pegar uma moto Acima de 150 cilindradas Exatamente pelos motivos Que eu já disse Peso da moto Falta de experiência Despertise aí No trânsito A malícia do trânsito Trânsito não é brincadeira Tá galera Não é pra Não é pra Pra quem não tem experiência não Você tem que Se você não tem experiência Você vai rodar No lado de cá Tá Devagarzinho Ó Vem pro lado de cá Da pista E roda na tua Ninguém vai lhe incomodar Você vai ficar aqui Ó A 40 por hora De boa Ó Ninguém vai lhe incomodar Fica aqui E aí ó Quem não quer Quem não gosta Passa Mas quem já tem experiência Aí pô Já vai pegar o trânsito Já vai Já vai voar Já vai pegar É Corredor Entendeu Então vamos lá Rodney No seu caso Tem mais uma coisa Eu não tô indicando É Moto A scooter Em alguns casos Por exemplo Quem não tem experiência com moto No seu caso Eu já disse também em um vídeo Talvez tenha sido isso Que ele confundiu Quem não tem experiência com moto Mas já tem experiência no trânsito Na carteira B Eu não gostaria E aí é uma sugestão minha Que já iniciasse o motociclismo No motociclismo Com uma moto automática Por quê? Você acaba tendo o mau hábito De não passar as marchas E aí Você com certeza Daqui a 2, 3, 4 anos Vai querer subir a cilindrada Vai querer ir pra uma moto manual E aí vai ser um problema Você vai ter passado aí 3, 2, 3, 4 anos Numa moto automática Que você não vai passar a marcha Você vai ter esse mau hábito Nada contra Beleza? Quem roda discuta Nada contra Em absoluto Mas Eu prefiro que a pessoa Que vai tirar uma habilitação A Comece com uma moto manual Comece com uma moto Que passa a marcha Fique aí um tempo Mesmo como você sugeriu Rodney Passar um tempo aí Com uma moto manual Cair Tomar uns tombinhos Parado Tomar com a moto parada Pega uma moto leve Pega uma moto de 125 cilindradas Pega uma moto em conta Pra você exatamente Ter a experimentação Do motociclismo Os primeiros contatos Com o motociclismo Uma moto barata Uma moto aí de baixo custo Que você pode Não tenha tanto medo assim De tomar um tombo Uma scooter Como a Inimax É uma moto Que se você quebrar uma carenagem Vai ficar caro Se você tombar com a moto Tomar um tombinho Ela mesmo parada A carenagem pode trincar Pode arranhar E vai ficar caro Pra fazer manutenção Então eu acho que o seu raciocínio Tá bem correto Começa com a moto manual Tá Pra você ter a experiência De passar a marcha De saber o tempo De passar a marcha Conhecer uma moto manual Até porque Pra você fazer o exame Você vai ter que aprender Na moto manual E não na moto automática Depois de um tempo Isso aí eu tô falando Pro Rodney Mas sai pra qualquer um De vocês Iniciantes Não é que eu Não esteja indicando Uma scooter Como primeira moto Não é isso A scooter É maravilhosa Excelente Eu só vejo benefícios Além de ser uma moto Muito confortável Pro uso urbano Tá Pra viagem Eu não recomendo não Só Rafael Cantarelli Guerreiro Que consegue viajar Num scooter Beijão Rafa Então Eu não gostaria Que você que tá tirando Sua primeira habilitação A Né Mesmo tendo experiência Na habilitação B Que você já fosse logo Rodar com a moto automática Porque você já vai ter O péssimo hábito De não passar a marcha E aí No futuro Quando você tiver Que subir uma cilindrada Quiser pegar uma moto aí Maior Uma moto Bicilíndrica Sei lá Você vai ter dificuldades E você vai ter Grandes dificuldades Na hora de passar a marcha Tá bom Mas Vamos lá Você quer um Nmax Recomendo Apoio Mas veja a possibilidade Também De você fazer um test ride Numa PCX Eu sei que você tá avisando A segurança Pelo fato da Nmax Ter um freio ABS É Mas veja a possibilidade De você ter Fazer um test ride Aí numa PCX PCX é uma moto excelente Tá Tem freio combinado É um freio eficiente Também Tá E ela acaba sendo Mais barata Do que a Nmax Alguns mil reais Aí Pouquinho Mas Ela acaba tendo aí Uma vantagem Do start stop Aí a PCX É mais econômica Tá Enfim Sugiro Rodney Que você faça aí Um test ride Vai na concessionária Honda Faz um teste Na PCX Quem sabe Você gosta da PCX Né Eu prefiro O acabamento da PCX Tá A Nmax É mais confortável Ela é Se você é compridão Você pode esticar a perna É uma moto bem legal E lembrando Ó pessoal Sempre usando EPI Depois eu vou fazer um review Dessa bota aqui Essa bota é maravilhosa E é isso aí Rodney Espero ter ajudado Rodney Ou Rodney Tanto faz Espero ter ajudado Segue aí A tua ideia Que é comprar uma moto Mais baratinha Pra você surrar ela Pra você Fazer aí Sua iniciação No motociclismo Né Tem as primeiras Olha Olha Pra você ter Não me viu Esse cara aqui Não me viu A culpa não foi nem dele É o ponto cego Eu tava no ponto cego dele É E aí você tem As suas primeiras Experimentações No motociclismo Depois de um tempo Até um ano Alguns meses Você já vai tá mais fera E aí você compra A sua Nmax Tá E aí você vai tá Mais seguro Mais tranquilo E aí no futuro Se você quiser sair De um Nmax Pra uma moto manual Você vai ter aí A tranquilidade De saber passar marcha Tá certo Mas também Se você não quiser Pegar uma moto manual E quiser começar Com a Nmax Vá Pode ir Não tem problema Mas lembrando Devagar E sempre Cautela Sempre Direção defensiva Sempre Tá bom Se você tem alguma dúvida Manda pra cá Utilize a hashtag Sepulveda Responde Se você é iniciante No motociclismo Terei o maior prazer De ajudá-lo De tirar sua dúvida De fazer um vídeo Se você quer que eu faça Um vídeo específico De alguma dúvida Que você tenha Manda pra cá Que eu vou fazer Esse vídeo Ensinando pra você Tá Tirando sua dúvida Eu vou pra rua Mostro como é que funciona E tiro todas as suas dúvidas Tá certo É Não se esqueçam Que a rifa da Bandit 650 Tá no ar Tá bom Tá rolando Vou colocar o link Na descrição Desse vídeo Tá aqui em cima também Se eu não colocar em cima Ele vai estar aqui Na descrição E a cota Custa 80 reais É só acessar Esse link aí Escolher o número Ou os números Né Antes tem que fazer o login Na rede social Lá Facebook Ou Twitter Mas depois que ele for Pra minha plataforma Não vai precisar disso Mas até o dia 15 de maio Vai ficar na plataforma Do rifa tudo Depois do dia 15 de maio Vai pra minha plataforma E aí não vai precisar Fazer login Zorra nenhuma Tá bom E aí faz o login Depois que você escolher o número Roda a página Rola a página Até o rodapé Lá você vai ver o banner Do PagSeguro Clica no banner E aí efetua o pagamento Cartão de débito Crédito Blá 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 Boleto bancário Só peço que você Se você realmente Quer comprar Faz a reserva do número E paga Tá bom Não adianta Fazer a reserva do número E não pagar Porque eu vou excluir Tá certo Um beijo pra vocês Tio Chico Tá mandando um beijo Espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Se vocês chegaram aqui no meu canal E não me conhecem A tia se assustou Mas também tia Você tá andando no meio da rua É Se vocês chegaram aqui no meu canal E não são inscritos Considerem se inscrever aqui no canal Não esquece de dar o joinha Um beijo E até amanhã Valeu Oi, nego Tudo bem contigo Tudo bem Só liguei pra perguntar Se foi divertido Divertido? Me traí Eu nunca te traí Cala a boca Pois estava aqui Quando ele sim Me falou da lanche E ri Que eu comprei pra ti Tanto que eu te dei